Vem aí! Arraiá do Rodeio! No Parque de Exposições da Lapa, sábado 6 de julho, início às 21 horas! É os guripai, e não adianta! Seis horas de baile pra você dançar com... Vai xeloquido, velho! Xeloquido! Não der volta num tranco, velho! Bandangueiro e a sala botada que nem formigueiro! Som do Sul! Por um cancha rapaziada, vai começar o engredo! Vábio Quaraí! Arena cheia de barro e um cavalo preparado! É dia de lá! Ingressos antecipados no Tico Tico Conveniência! E Viva Bem Pizzaria! Compre também online pelo site ingressodahora.com.br! É dia seis de julho! No Parque de Exposições da Lapa! Informações quarenta e um nove noventa e nove noventa e nove noventa e nove noventa vinte e seis! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL